Coluna do professor na área, dessa vez pra gente falar um pouquinho sobre os nossos goleiros, já que o Breno está novamente em condições. Eu vou trazer pra vocês a visão de Charlie Veloso, que é o nosso repórter aqui da Rádio Pachola e que assiste aos treinos do Grêmio também. Só antes eu preciso te lembrar da minha parceria com a KTO. KTO.com, tu vai te registrar lá e vai usar o cupom Pachola pra ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito pra fazer tuas brincadeiras, apostar, palpitar, vale muito a pena. Também está comigo a Izanagi eSports, cara, se tu gosta de eSports, Law, Magic, Counter-Strike, vários outros jogos, tem que acompanhar a Izanagi. E também está comigo a Arte e Rodas, arroba Arte e Rodas, underline, personalização de rodas, recuperadora premium de rodas. Cara, segue lá no Instagram que vale muito a pena. E chama lá o Jonas também pra conversar e diz que assistiu aqui na minha coluna, eu falando sobre o Arte e Rodas, com certeza vai conseguir um preço diferenciado por lá também. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, também conhecido como professor aqui na Rádio Pachola. Estou com a minha coluna diária de opinião e quero sempre ouvir a tua opinião também, quero ler a tua opinião na verdade. Tu vai colocar aqui nos comentários também, pode deixar o like e me seguir no meu Instagram, LZF Macedo. Eu estava na arena pra fazer a narração, se eu não me engano, do jogo contra o Novo Horizontino, tava tudo certo, o Breno estava na escalação, e aí chegou a informação pela reportagem da Rádio Pachola de que o Breno tinha sentido no aquecimento. E aí com o Breno sentindo no aquecimento, o Grando foi o titular naquela partida. Tudo certo, acontece, né? Tu tem um goleiro reserva justamente pra conseguir contribuir nesses momentos, só que o Breno, que teve só um mal-estar ali, sentiu uma coisinha que parecia ser muito leve, tá há dois meses sem jogar já com a camisa do Grêmio. E isso muito me preocupa, isso muito me chateia, já que eu penso que o Breno é melhor do que o Gabriel Grando. Então, o Breno é o titular da posição da meta gremista. Só que a gente sabe que a posição de goleiro é uma posição muito diferenciada, precisa de ritmo, precisa de sequência, e o Breno tá há dois meses já sem jogar. O Gabriel Grando, que tava sem jogar e aí assumiu a titularidade, é que o Breno não poderia, ele demorou uns dois ou três jogos até pegar a forma dele e hoje tá dando muita conta do recado. Nos dois primeiros jogos dele ele deu umas pichotadas ali, umas bolas recuadas meio estranhas pra ele. Cara, não gostei muito das atuações do Grando, mas é aquela coisa de goleiro tá pegando ritmo. E é exatamente o que eu penso agora sobre o Breno. Nós temos, nesse segundo turno agora, cerca de mais 16 jogos por aí, então é um tiro bastante curto. A não ser até que ponto seria benéfico colocar o Breno como titular agora, por quê? Porque ele vai ter ainda essa noção de pegar a sequência. Tem alguns torcedores que acham que o Breno é muito melhor do que o Grando e que justamente por ser muito melhor deveria voltar imediatamente. Eu acho que os dois são bem equivalentes com o Breno tendo uma certa vantagem. E dentro dessa certa vantagem, apesar do Breno ser o titular a meu ver, pô, o Grando já pegou a sequência. E como nós temos um tiro muito curto, eu acho que eu manteria o Grando como titular da posição pelo menos aí mais esses 15, 16 jogos da Série B. Aí a gente garante o acesso pra Série A e ano que vem é outra história. Ano que vem o Breno volta à titularidade e tal. Mas por que eu tô falando isso, tá? Simplesmente pela questão de pegar sequência, pegar ritmo. E outra, por eu achar que o Breno tem pouca vantagem em relação ao Grando. Tem vantagem, mas pouca. Se nós estivéssemos falando de Breno ou Paulo Vítor, por exemplo, com todo respeito ao Paulo Vítor, que é uma excelente pessoa, eu acho que o Breno é muito melhor, infinitamente melhor que o Paulo Vítor. Aí sim eu botaria o Breno de volta imediatamente. Agora, com os dois quase que equivalentes, eu manteria o Gabriel Grando justamente pela sequência, pela questão de confiança. E aí eu acho que o Breno teria que esperar um pouquinho. Mas é só uma opinião e eu não condeno aqueles que querem que o Breno volte imediatamente. Inclusive, eu acho que nós estamos bem servidos. Eu quis fazer essa minha coluna de opinião de hoje falando dos goleiros justamente porque tem gente que defende que o Grêmio caiu, inclusive, por causa dos goleiros. E eu defendo justamente o contrário. O Grêmio caiu apesar dos goleiros do ano passado. Tanto o Grêmio quanto o Breno eram ótimos goleiros. E o que prejudicou, são ótimos goleiros, né? Mas o que prejudicou justamente o trabalho deles era essa questão de pegar ritmo, pegar confiança. Jogava um pouquinho, daí tirava, botava o outro, daí tirava, daí botava o outro. E eu tenho medo de cair nesse mesmo erro. Então eu não gostaria de ficar tirando um, botando o outro, tirando um, botando o outro. Não, cara. Se o Grando pegou agora essa sequência, pegou esse ritmo, então que se mantenha o Grando até que ele tenha algum tipo de problema. Aí volta o Breno. Senão eu não faria isso de ficar tirando um goleiro e botando o outro justamente por esse medo de cair no erro que nós tivemos no ano passado. E segundo o Charlie Veloso, que é o repórter aqui da Rádio Pachola, juntamente com a Fabiola, que acompanha os treinamentos aí do time do Grêmio, a princípio parece que o Grando realmente vai permanecer, tá? Não é uma informação porque ele não teve esse acesso, esse conversa com o Roger, mas de acordo com o que foi visto nos treinamentos, o Grando se mantém como goleiro do time titular e o Breno vindo como goleiro do time reserva. Inclusive, nos últimos treinamentos, o Roger tem chamado o Breno pra conversar meio de canto, conversa com outros goleiros, depois puxa o Breno pra conversar apenas com esse jogador. E eu imagino também que seja uma questão de gerir o ser humano, né? De dizer pro Breno, olha, Breno, talvez você tenha que esperar um pouquinho, outra hora vai chegar e tal. Mas justamente, aqui a gente tá especulando e falando em cima daquilo que é visto no treinamento. Apesar do Grando estar treinando como goleiro titular, nada impede que no próximo jogo ou que nos próximos dois jogos o Breno apareça novamente como titular da posição, justamente por ser o titular anterior, né? O Breno não saiu por deficiência técnica, saiu por lesão. Inclusive, a gente volta com aquelas críticas do departamento médico que parecia que era uma lesão simples e, do nada, o cara ficou dois meses parado. Então, tudo isso a gente tem que colocar na balança, tem que colocar na mesa, mas é bem verdade que os goleiros do Grêmio, a meu ver, não são o problema do time. E essa é a minha opinião de hoje. Essa foi a minha coluna de hoje, assinada por kto.com, por izanagiesports, arroba izanagiesports, e também por arteerodasunderline. Então, arroba arteerodasunderline. Acompanha essa galera que me apoia aqui também, me segue no meu Instagram, Ezef Macedo, e coloca aqui nos comentários quem tu prefere no gol gremista, Grando ou Breno? Coloca que eu vou ler com certeza a tua opinião. Acompanha essa galera que eu vou ler com certeza a tua opinião.